A Comissão de Educação da Câmara Municipal de Campo Grande conversou com o Executivo Municipal na manhã desta quinta-feira, 17 de fevereiro, sobre o reajuste do piso salarial dos profissionais da educação básica previsto pelo governo federal em 33,24% no ano de 2022. Nós estamos buscando formas de fazer o atendimento dessa demanda que é absolutamente legítima dos professores. O prefeito Marquinhos Strad determinou que nós dessemos um reajuste de pelo menos 10% para os professores, foi oferecido isso. Lembrando que o IPCAE, que mede a inflação, no ano passado foi de 10,06%. Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar a um desfecho positivo, a categoria tem sido sempre aberta ao diálogo, nós nunca tivemos uma greve em cinco anos. Entendo a saúde financeira do município, mas ao mesmo tempo também faço uma leitura da inflação que estamos vivendo hoje no país. O nosso poder de compra tem diminuído, quem gastava R$ 500 no mercado hoje gasta R$ 1.500. Nós vamos acompanhar na possibilidade de se cumprir os 33,24%. Música Música Música